Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Especialista alerta sobre o uso excessivo do celular. Belém tem apenas 8 avenidas com ciclovias. Interno do sistema prisional em Altamira lança livro. Programação do Planetário é opção de férias para as crianças. E no quadro Direitos vamos falar sobre os preços abusivos durante as férias. Hoje é quarta-feira, 2 de julho. Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do constante crescimento da telefonia móvel. Até o final deste ano, o número de celulares no mundo chegará perto do número de habitantes no planeta. O uso desse aparelho tem sido cada vez mais frequente, mas é preciso ter cuidado com os excessos. Hoje eles têm cada vez mais aplicativos, funções e facilitam a comunicação. Os celulares estão mais acessíveis à população. Até o mês de dezembro, há uma expectativa de 7 bilhões de aparelhos no mundo inteiro, o que representa 96% da população mundial. O celular hoje, com todas as suas tecnologias, facilita a comunicação. Mas o excesso pode afastar a pessoa do convívio social e até mesmo causar dependência. Tudo que tem excesso vai caracterizar o quê? Frequência e incidência intensa. Então, uma pessoa que está só no celular e não quer mais se alimentar direito, não quer mais dormir, ter lazer, estudar outras funções da vida diária, porque ela está priorizando o uso do celular, ela não consegue ficar sem ter o contato com o celular. Um pouquinho ela logo se preocupa, ela fica logo numa crise de abstinência. Cadê meu celular? Onde é que está? Então, ali já passou a caracterizar um excesso. Tudo que é excesso ou falta, será de risco. As maiores preocupações estão relacionadas ao uso do aparelho por crianças e adolescentes. O excesso causa cansaço, desgaste, problemas de relacionamento e dependência. É porque não quer estudar, quer dar de nota. Aí os pais se preocupam muito com isso, porque durante a aula, em todos os momentos, eles estão no celular. Dificuldade para dormir, porque não querem dormir no horário, passam duas horas da manhã e de manhã tem aula cedo, aí ficam cansados, fica um ciclo. E a nota começa a cair, queda de nota. E aí o que os pais fazem? Eles não têm outra alternativa, senão o quê? Tira o celular, confisca o celular, como eles dizem. E os adolescentes se desorganizam, porque eles estão numa dependência do celular, principalmente do celular. E aí tirou o celular, entra uma crise de abstinência. E os pais veem um dia, dois, isso é para poder chegar e buscar ajuda, né? E aí nada, e nada, eles começam a se desesperar. Então o que eles fazem? Eles devolvem o celular para o adolescente, ou para a criança, mas para o adolescente nesse processo. E aí o que aconteceu? Não tem mais medida de troca. E os pais ficam com medo e ficam refém nesse processo. A gente devolve, a gente tira. Não, mas a gente devolve porque não quer tanto sofrimento e adoecimento. Mas aí continua o ciclo. Ícaro é estudante. Na parada de ônibus, ele está distraído com o celular e confessa a certa dependência do aparelho. Várias vezes, mas eu procuro me reeducar nessa relação. Não dá para retroceder, mas é possível organizar a rotina e mudar certos hábitos relacionados ao uso do aparelho celular. A gente vai ter que assumir a responsabilidade de cada um fazer a sua parte. Dá trabalho, dá. Porque educar é extremamente trabalhoso. Não é uma inspiração que você tem que ter. É tempo de disponibilidade, é energia, é paciência, é tolerância, para poder resgatar gradativamente o quê? A presença das pessoas e a disciplina para cada lugar. O lugar para o estudo, o lugar para o alimento, o lugar para o sono, para o lazer, para o contato social, enfim. Há quem use o aparelho de forma saudável para trocar informações e sem necessitar do celular. 24 horas mesmo, quando aí descarrega, aí dá para usar. Não tem necessidade de ficar o tempo todo ligado? Não, não tem. Não, não atrapalhou não. Só uso quando é de precisão mesmo. Só para dar recado, sem conversar com alguém, mas só coisas que a gente mesmo, que seja necessário, né? Não uso assim por usar. Primeiramente, a gente tem que observar até questões de educação mesmo. Por exemplo, a gente está num lugar, está jantando, almoçando, está uma pessoa com a outra. A pessoa deixa o outro falando só e está no celular ali. Isso é uma falta de educação. Então, a gente vai fazer o quê? Uma desintoxicação. Igual como você tem que fazer quando uma pessoa é alcoólatra ou dependente químico de alguma outra natureza. E aí, isso é gradativo. Pode ser interrompido pela angústia que causa? Pode. Talvez a pessoa está tão ansiosa que ela precisa fazer um tratamento o quê? Em conjunto, psicólogo e psiquiatra. Porque ele vai tomar um remédio, psiquiátrica vai passar para poder o quê? Minimizar uma ansiedade, até dessa ansiedade de ter esse contato. E a gente vai trabalhar o quê? Os significados disso, os simbolismos, as motivações. E agora nós vamos falar das operações de férias. A Capitania dos Portos de Santarém, no oeste do Pará, já iniciou a operação férias seguras. A ação pretende diminuir o número de acidentes na navegação. Neste mês de julho, com a intensificação das fiscalizações nas embarcações de linha e passeio e de lanches e motonáuticas. A campanha, na verdade, é desenvolvida pela Marinha em todo o Brasil. No Pará, o trabalho da Capitania não se restringirá a Santarém. Outros municípios da região também serão visitados. A Marinha também desenvolve em todo o Estado do Pará o trabalho de prevenção aos acidentes por escapelamento. Os donos de embarcações que não tiverem a proteção devem ir até a Capitania dos Portos para receber os equipamentos. Por conta da maré alta, o Departamento de Trânsito do Pará estabeleceu regras que limitam a circulação de veículos próximo às barracas nas praias do Atalaia, em Salinas, no nordeste paraense. Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, pelas novas regras, a faixa de areia será dividida em três. A primeira parte será onde os carros poderão circular. A segunda, do centro, será destinada ao estacionamento dos veículos. E a terceira, que se estende até a água, será exclusiva para os banhistas. Segundo o UDETRAN, outras alterações ainda poderão ser feitas a partir da mudança de maré. Por isso, os motoristas devem ficar atentos. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. Em Belém, a capital paraense, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será 20 graus e a máxima de 35. Em Carutapera, no estado do Maranhão, o tempo também será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 24 e a máxima de 30 graus. Em Santana, no Amapá, o tempo será nublado. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 28 graus. Todas as quartas-feiras, nós recebemos o advogado Paulo Barradas para falar sobre direitos do cidadão. Ele está com Patrícia Nascimento e o tema de hoje será os preços abusivos dos produtos no período, aliás, de férias. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar aqui a entrevista com o Dr. Paulo Barradas, que está conosco todas as quartas-feiras, a gente lembra você de casa que o telefone para participar com a gente é o 4006-9211. Você liga, diz a sua pergunta e a gente responde aqui ao vivo. Dr. Paulo, no período de férias, as praias, os balneários ficam mais movimentados, restaurantes, cinemas, locais de entretenimento. Aumentar o preço nesse período é permitido? De forma alguma. A lei não entra de férias. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor permanece trabalhando, permanece em serviço e as suas regras não são uma faculdade, são uma obrigação. Dessa forma, por exemplo, situações que comumente se verificam. Eu vou para uma barraquinha dessas de praia, aí eu vou utilizar com a minha família uma mesa, aí alguém já avisa, olha, tem consumação mínima. Não existe obrigatoriedade de consumação mínima porque estaria, desta forma, o empresário, o fornecedor, limitando o consumo a limites. Não pode limitar nem a limites mínimos, nem a limites máximos na forma da lei. O consumidor deve consumir necessariamente somente o que ele necessita consumir, o que ele deseja consumir, nada além e nada aquém. Então, essa prática, se houver essa exigência, imediatamente deve-se acionar os órgãos de defesa do consumidor ou a polícia, se os órgãos de defesa do consumidor não estiverem tão próximos. Eu tenho verificado também, agora em Salinas, passou uma reportagem sobre Salinas, e eu tenho verificado uma coisa que é uma prática ilegal. Muitos empresários, muitos fornecedores em Salinas, dessas restaurantes, bares, etc., e similares, eles contratam os garçons, mas os garçons não recebem nada do fornecedor. O garçom, ele se remunera somente pelo que ele cobra de 20% do serviço lá. E alguns garçons se acham no direito de cobrar mais do que 20%. Ora, o pagamento de 20% não é obrigatório, mais do que 20% já é abusivo, inclusive, e é ilegal a contratação de empregado que não vai ser remunerado com parcela fixa, sendo garantido o mínimo do salário mínimo, o piso do salário mínimo. O empregado pode ter, além daquela parcela fixa, uma parcela variável, dependendo da produtividade dele. Isto não é ilegal. Mas o empregado receber só o que ele produz, viver só dos 20%, isto é absolutamente ilegal. E isto não pode, em hipótese de alguma ilegalidade, não pode apenar o consumidor. Outra situação que se vê muito nos balneários, é assim, eu chego num local desse, na praia, e vou consumir, eu vou pedir na mesa os refrigerantes, vou pedir uma comida básica como um arroz, uma farofa, uma salada, e vou fazer o meu churrasco na praia. Aí o garçom vem e diz, olha, é proibido fazer o churrasco aqui, como se o local fosse próprio, como se o local fosse, pertencesse ao fornecedor. Não, ali é uma praia. O que eu não posso é utilizar aquela estrutura física, a mesa e tal, sem consumir nada. Aí seria irrazoável também. Eu posso ficar em outro local na praia, mas sem utilizar a estrutura física do fornecedor. Se eu utilizar a estrutura física do fornecedor, é de bom tom consumir, fazer uma consumação mínima. Mas, eu não posso ser obrigado nem proibido, de, por exemplo, eu quero comprar só os refrigerantes e trouxe sanduíches de casa. Não posso ser proibido dessa prática. Se assim não fosse, seria possível ao fornecedor dizer, olha, você só entra no restaurante, só pode ocupar uma mesa, se pedir no mínimo três, quatro pratos diferentes. Isto é absurdo. Isto não pode acontecer. E o consumidor tem que estar atento. Ele não pode permitir, nem porque o garçom me atendeu bem, porque o dono da... O meu fornecedor é meu conhecido, é sempre me atento. Não. E quem é meu amigo não me traga problemas. Quem é meu amigo não pratique ilegalidade, porque eu vou ser a vítima dessa ilegalidade. E o consumidor não deve permitir isso de forma alguma. Agora, nós estamos falando, doutor Paulo, daquele princípio da razoabilidade, ou realmente essa conduta de, para sentar a mesa é preciso consumir, é obrigatória? Consumação mínima é proibido, porque diz a lei do consumidor que o fornecedor não pode estabelecer o consumo a limites. Nem a limites mínimos, você tem consumo mínimo, nem a limites máximos, você só pode comprar no supermercado, se for no máximo duas latas de leite por consumidor. De forma alguma, o fornecedor tem um estoque, e o consumidor tem uma necessidade. Essa necessidade vai ser atendida dentro, lógico, dos limites razoáveis, na medida da necessidade do consumidor. E ninguém pode interferir nessa relação. A vontade do consumidor, reina soberana. Tá certo. Muito obrigada, doutor Paulo. A gente continua conversando no próximo bloco, Marcos. E a gente lembra quem está em casa que o telefone para participar conosco é o 4006-9211. Marcos. Eleições de 2014. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará lançou uma importante ferramenta para os candidatos, partidos, coligações, imprensa e demais interessados. É o portal do candidato que conta com informações relevantes sobre o registro de candidaturas. No portal, o usuário poderá visualizar estatísticas dos processos e das candidaturas, fazer o download dos principais sistemas eleitorais, acessar e imprimir o manual de registro de candidaturas das eleições. O Ministério da Fazenda anunciou a manutenção da alíquota do Imposto Sob Produto Industrializado, o IPI, para automóveis até dezembro de 2014. Com a manutenção do IPI reduzido, a alíquota para os carros com motor 1.0, que deveria voltar a 7%, será mantida nos 3%. Carros como Flexi até 2.0 tiveram a taxa mantida em 9%, em vez de retornar para 11%. De acordo com o Ministério da Fazenda, os motivos da manutenção das alíquotas reduzidas do IPI foram a retração no crédito e o aumento no preço dos veículos, o que ocasionou uma menor quantidade de vendas na indústria automobilística. E agora vamos falar de trânsito. Os ciclistas também têm os seus direitos ao trafegar nas vias, principalmente quando existem vias exclusivas para eles. em Belém, oito avenidas possuem ciclofaixas. A placa sinaliza o local exclusivo dos ciclistas. Eles aproveitam para trafegar em segurança. Tudo é o cuidado, né? O senhor nunca sofreu nenhum acidente? Não. O senhor anda muito de bicicleta? Tudo por aí eu ando de bicicleta, nunca, todo dia. Os espaços para ciclistas são definidos de dois modos. ciclovia quando o espaço é segregado para o fluxo de bicicletas e ciclofaixa quando há apenas uma faixa sinalizada no chão. Motoristas que adentram o espaço dos ciclistas são penalizados. A fiscalização é da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém. Nas ciclovias, as pessoas que estacionam na ciclovia, como acontecem outras infrações também, parada de ônibus, isso sempre acontece. A inflação é grave, perde cinco pontos na carteira e ele pode ser guinchado além de ser multado. Segundo a CEMOB, existem ciclofaixas em oito avenidas de Belém. Já as ciclovias são encontradas em apenas duas. Esta aqui na avenida Amarqueiro Gerval e outra na avenida Almirante Barroso. Na ciclofaixa, a exposição do ciclista ao perigo é maior. Por isso, é preciso o cuidado redobrado. Tem que estar atento, senão qualquer vacilo acontece um acidente com a gente. A gente tem que estar atento. Agora, o que o senhor acha da ciclofaixa? O pessoal respeita? É bom andar por aqui? Não, é bem respeito, às vezes não respeita, sabe? A gente tem que andar com cuidado. As ciclofaixas estão presentes em Belém, na avenida João Paulo II, Visconde de Souza Franco, Pedro Álvares Cabral, Arthur Bernardes, Júlio César, Munduru Cus, Doutor Freitas e José Bonifácio. E ainda existem projetos de expansão. Se procura sempre fazer o melhor possível. Nunca é suficiente. Mas hoje já tem uma boa quantidade de ciclovias e ciclofaixas que já atende razoavelmente aos usuários de ciclovia. A Justiça Federal determinou que a Prefeitura de Jacareacanga, no sudeste do Pará, restabeleça a quantidade necessária de professores nas escolas indígenas do povo mundurucu No início de 2014, 70 professores indígenas que trabalhavam nas aldeias não tiveram seus contratos renovados pela Prefeitura sob a alegação de que não teriam formação adequada para ensinar. De acordo com o Ministério Público Federal, os professores passavam por uma capacitação promovida pela FUNAI. A demissão dos professores gerou protestos no município. A Prefeitura deve realizar as contratações em um prazo de cinco dias úteis a partir da notificação oficial da decisão. Em caso de descumprimento, ela pagará uma multa diária de 10 mil reais. O Estado do Pará se destaca pelo alto índice de partos cesarianos e seus dados preocupam entidades de saúde de todo o país. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, nos últimos seis anos, o número de partos cesarianos aumentou cerca de 14,1% em todo o Estado. Em 2005, os dados eram de 31,11%. Já em 2011, esses números chegaram a 45,21%. De acordo com a CESPA, esses números em todo o país vêm aumentando devido aos partos feitos por intermédio dos planos de saúde. Os dados também mostram a queda nos números de partos naturais, que em 2005, eram de 68%, e passaram para 54,54% em 2011. Os índices são motivos de preocupação para várias entidades de saúde do país. E ainda falando de saúde, em outubro será realizado em Belém o 16º Congresso Norte e Nordeste de Ortopedia e Traumatologia. O evento reunirá cerca de 500 ortopedistas de todo o país e terá como tema acidente de moto, trauma ortopédico e impacto social. Segundo dados dos atendimentos realizados de janeiro a maio deste ano, no Hospital Metropolitano, 45% dos casos foram envolvendo motocicletas. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, nos primeiros meses deste ano, foram registrados 113 acidentes envolvendo motocicletas e motonetas, que resultaram em 85 feridos leves, 26 feridos graves e duas mortes. E você acompanha ainda nesta edição interno do Sistema Prisional lança livro sobre a sua história, programação do planetário e opção de férias para crianças. E voltaremos a falar sobre os preços abusivos durante as férias. O Nazaré Notícias volta já. E voltamos com o Nazaré Notícias para contar a história de um interno do Sistema Prisional que depois de dois anos cumprindo pena no Centro de Recuperação de Altamira está escrevendo um livro que conta a sua caminhada de vida, inclusive o período no presídio. A obra também aconselha os jovens a se distanciarem do mundo do crime. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Para muitos, escrever é uma forma de alívio para a alma e a cada palavra a certeza que através da leitura muitas pessoas serão ajudadas. Ivanildo, que já cumpre pena dois anos no Centro de Recuperação de Altamira, descobriu na escrita uma forma de aliviar o sofrimento causado pelos longos dias na prisão. Já são oito meses escrevendo o livro que tomou por nome A Passagem da Vida, porque conta a história de Ivanildo e aconselha os jovens a não seguirem o caminho da violência. Hoje, o grande sonho do escritor é que o livro seja publicado. Este livro surgiu foi de um dia que eu estava muito triste, atribulado aí dentro da carceragem e aí eu pensei poxa, tem tanta gente passando dificuldade na vida e tem muitas pessoas também que estão de boa e fora. Então eu passei a pensar e disse eu vou escrever um livro da passagem da vida como é que é triste uma vida de um cidadão num lugar desse chamado cadeia. Ivanildo é natural de Faro, município a oeste do Pará. Segundo ele, a convivência dentro da prisão trouxe muitos aprendizados que serão levados por toda a vida. Ele disse que o que mais o entristece hoje é o preconceito da sociedade. Aprendi muitas coisas que eu pensei que nunca nem imaginar passar pela minha cabeça que eu poderia conseguir. Aprendendo, mas é aquela tal coisa que eu vou dizer. Porque tem muitas pessoas lá fora que venham aqui na carceragem só querem mostrar o lado do preso o lado ruim, mas não venham também mostrar que nós somos capazes de viver na sociedade. Através do programa de alfabetização desenvolvido por uma instituição de educação popular, o interno conseguiu realizar um grande sonho, o lançamento de seu livro. Juntamente com os coordenadores, a Casa de Educação Popular vai lançar o livro sim. E esse livro ele vem com um grande impacto. Porque é um livro que ele vai abrir também a mente do pessoal lá fora sobre o que realmente é uma vida dentro da prisão. Isto consta que a educação vale a pena. Então nós temos que estar cientes disso, que muitas pessoas acham que do fato eu sou analfabeto, não vou dar conta. Então esse livro ele vem abrindo também essa mente aí, esse lado que você pode, você consegue. Hoje, o principal objetivo de Ivanildo é sair da prisão. E quando isso acontecer, pretende continuar com a carreira de escritor. Meu objetivo é de sair daqui dessa carceragem e se tornar melhor ainda do que eu era lá fora. Viver na cidadania, no meio da população, ajudando quem merece. E amigo, faça de tudo um esforço para que você não possa cair um dia neste lugar. Porque é triste, solitário. viver longe de sua família é a coisa muito triste da sua vida. Você não possa acreditar que seja passagem na sua vida um dia. A Arquidiocese de Belém abriu as inscrições para a Semana Missionária 2014 que acontecerá entre os dias 21 e 25 de julho na Ilha de Mosqueiro, na região metropolitana de Belém. A semana é organizada pelo Setor da Juventude da Arquidiocese e propõe uma experiência missionária com uma programação religiosa e cultural. As inscrições estão abertas até o dia 12 de julho no site www.sjbelém.wix.com barra Setor Juventude. Mais informações pelo telefone 8070-3213. E vamos retornar com Patrícia Nascimento que está conversando com o advogado Paulo Barradas sobre os preços abusivos durante as férias. Patrícia. É isso mesmo, Marcos. Antes da gente continuar esse bate-papo, a gente lembra você de casa que o telefone para participar é o 4006-9211. Doutor Paulo Barradas, existe, qual é o caminho que a pessoa deve tomar para então se proteger ou então para denunciar no momento em que está sendo cobrado dela esse preço abusivo? Gente, preço abusivo. Bom, primeiro deixa eu fazer só uma retificação. Ainda há pouco eu falei do percentual do garçom e falei que era 20%, são 10% do garçom e isso se o consumidor se dispuser a pagar. Isto não é obrigatório e não há nenhuma lei que ampare essa cobrança. Isto é mera liberalidade do consumidor e não pode ser exigido pelo estabelecimento. Mais do que 10% então nem se falha. Esse aí já não tem nenhum cabimento. Mas vamos lá. É importante o consumidor saber que há uma faixa de normalidade do preço. Evidentemente que os preços vão variar. Evidentemente que alguns fornecedores vão ter preços mais altos e outros fornecedores vão ter preços mais baixos. Por quê? Porque há qualidade do serviço. Alguns serviços são prestados de forma mais simplória ou alguns produtos são mais simples e outros são mais elaborados, são mais refinados e portanto assim mais caros. Isso acontece tanto em produto quanto em serviço. a venda do produto por exemplo o mesmo produto ele pode custar preços diferentes em instituições diferentes em fornecedores diferentes porque o preço final depende de uma série de fatores. O preço final depende da quantidade de produtos que o fornecedor adquire de seu produtor. Então quem compra mais consegue um preço unitário menor e portanto vai poder oferecer ao seu cliente um preço menor depende de suas instalações porque daquele preço ali vai sair a energia elétrica vai sair o empregado aquele preço vai pagar toda a estrutura vai pagar inclusive o lucro e eu quero dizer o seguinte o lucro a gente tem que entender que é garantido inclusive constitucionalmente a constituição diz que o lucro é legítimo e é legal problema algum a abusividade neste lucro é que a lei combate há de ser combatida. como fazer? Ora se o preço do produto ou do serviço sai daquela faixa do tolerável daquela faixa normal estamos diante de um preço abusivo eu vou dar um exemplo vamos dizer que estamos numa cidade de veraneio e que por algum motivo falte leite na cidade e só eu tenho um estoque grande de leite porque o meu comércio é maior é o maior da cidade chega uma hora que só eu tenho leite aí eu pego e estou vendendo cada saco de pacote de leite lá a 2 reais como só eu tenho leite a partir de agora eu vou vender cada pacote de leite a 20 reais isto é legal? não isto não é legal isto é um crime contra o consumidor isso pode acontecer com leite já aconteceu com água isso pode acontecer com combustível pode acontecer com uma série de produtos e uma série de serviços aumentar desproporcionalmente o valor do produto ou o valor do serviço não é legal é legal o fornecedor obter lucro mas esse lucro não pode ser abusivo ele tem que ser proporcional dentro da média do mercado e qual é essa média do mercado? ora o mercado ele não pode ser regulado por decreto ninguém pode falar olha o lucro máximo será de tanto por cento vai depender de cada produto vai depender de cada serviço alguns produtos mais raros vão permitir uma média de lucro um pouco maior alguns produtos mais comuns vão permitir uma regra uma margem de lucro um pouco menor certo doutor Paulo a gente tem uma pergunta do Fabrício de Marituba ele diz que estava em um restaurante e ele achou que o preço cobrado a ele era abusivo e ele chamou a atenção de um policial militar que estava próximo ali do local e o policial respondeu a ele que ele deveria procurar outro restaurante ele quer saber de que forma ele deve interpretar essa situação é a polícia quando ela é acionada ela deve se apresentar para o cumprimento da lei e diz a lei que o policial é policial de serviço ou fora dele então o policial mesmo que esteja fora de serviço em necessidade havendo necessidade de uma prisão em flagrante o policial é obrigado a fazer essa executar essa diligência mas no caso lá eu não sei em que condições ele estava e eu não sei também em que condições o preço estava alto porque vê bem o preço pode estar alto mas dentro de uma faixa razoável isto é legal e aí é o consumidor que tem que escolher o que é que ele pretende ele pretende ser atendido ele pretende ter a sua necessidade atendida por produtos e serviços mais caros ou menos caros dentro da faixa de normalidade ele vai escolher evidentemente os serviços mais caros ele pode ter um grau de exigência maior e nos serviços e produtos mais baratos o grau de exigência dele será naturalmente menor mas se o preço aí que o telespectador se refere estava fora do padrão de normalidade do mercado o policial era obrigado a agir o policial não tendo agido ele devia ter ligado imediatamente para 190 ou ligado para o PROCON porque os PROCONs também tem telefones e todos os estabelecimentos são obrigados a oferecer esse telefone do PROCON e aí evidentemente que a rede de proteção ao consumidor ia funcionar rede de proteção ao consumidor é PROCON é polícia principalmente o DECON da legacia de crime contra o consumidor mas qualquer outra polícia militar ou civil pode adotar no momento a manutenção da lei ou iniciar o processo nós temos também várias específicas para o consumidor enfim tem toda uma rede de proteção e o consumidor jamais estará sozinho em última análise 190 polícia militar tá certo muito obrigado doutor Paulo pela sua participação aqui conosco na próxima quarta-feira o advogado Paulo Barradas estará novamente conosco falando de um outro tema de seus direitos você pode ligar para sugerir temas pelo 4006-9211 Marcos obrigado Patrícia obrigado professor Paulo acontece hoje em Belém o seminário Interdiálogos sobre a preservação dos patrimônios culturais e o papel da sociedade nesse processo o evento é organizado pela coordenação de ciências humanas do Museu Paranense Emílio Guilde uma mesa redonda sobre cultura e patrimônio reunirá diversos especialistas as inscrições podem ser feitas pelo e-mail geneto arroba museu traço guilde ponto br o prédio histórico do casarão Wigson localizado na Praça Visconde do Rio Branco no bairro do Comércio em Belém será a nova central fiscal de atendimento ao contribuinte quem tem mais informações é Caroline Guimarães Os serviços no antigo endereço que fica na avenida Presidente Vargas continuam funcionando normalmente até a transferência total para a nova sede que fica na Praça Visconde do Rio Branco no bairro do Comércio aqui em Belém A Secretaria de Finanças atende mais de 50 tipos de serviços e informações relacionadas por exemplo a impostos Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias Estão abertas as inscrições para os prêmios de incentivo ao empreendedorismo são os prêmios professor Samuel Belchimol e Banco da Amazônia de Empreendedorismo Consciente O objetivo da premiação é identificar projetos inovadores nas áreas ambiental econômico tecnológico e social além de reconhecer personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da região As inscrições serão realizadas até o dia 5 de setembro pelo site www.amazônia.mdic.gov.br O candidato deverá preencher um formulário online e anexar o arquivo com a proposta Uma mensagem de confirmação da inscrição será emitida na tela O repertório do maestro Valdemar Henrique inspirou o pianista Germano Morey da Universidade do Estado do Pará e o cantor Edelmiro Soares que é servidor da instituição a produzirem o espetáculo recital do Valdemazônico Carolina Guimarães tem mais informações O repertório escolhido pela dupla reúne 18 músicas entre elas Tambatajá e Foi Botucinhar O objetivo do projeto é oferecer ao público de forma gratuita um espetáculo para que as novas gerações possam conhecer e ouvir a música do maestro Valdemar Henrique Curitiba receberá o espetáculo no início do mês de agosto mas aqui em Belém o público pode conferir esse espetáculo na quarta-feira dia 2 de julho na Igreja de Santo Alexandre a partir das 7h30 da noite Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias E agora vamos falar de educação superior os alunos de cursos de mestrado e doutorado e educação profissional de nível médio agora poderão recorrer ao FIES para pagar as suas mensalidades Antes o financiamento era disponível somente para alunos de graduação A portaria que regulamenta a alteração foi publicada hoje no Diário Oficial da União O sistema será aberto nesta semana para adesão das instituições privadas e depois para adesão dos estudantes Para aderir ao FIES a instituição precisa ter cursos bem avaliados pelo Ministério da Educação Para as crianças que não viajarem e permanecerem em Belém no mês de julho a programação do Centro de Ciências e Planetário do Pará é uma boa opção que mistura diversão e conhecimento nossa equipe foi conferir as dicas para as férias As operações matemáticas viraram brincadeira O ábaco que funciona como uma antiga calculadora ocupou a meninada Primeiramente o aluno tem que saber representar o número no ábaco Representando o número no ábaco a gente vai nos remeter a ideia na verdade de soma e subtração e qual é essa ideia Soma nada mais é do que acrescentar e subtração nada mais é do que retirar Então se eu somar por exemplo uma numeração com 35 e eu quero somar com mais 43 eu vou primeiro representar o 35 no meu ábaco e vou acrescentar 43 Representando 35 eu tenho 3 dezenas e 5 unidades Representando 43 eu tenho 4 dezenas e 3 unidades Então eu vou acrescentar isso através do ábaco Na programação de férias do Centro de Ciências e Planetário do Pará as crianças podem conhecer e participar de várias atividades nos diversos campos do conhecimento Um programa de computador que transforma a imagem de qualquer pessoa na imagem de um homem pré-histórico Um experimento que ajuda a entender um pouco mais o passado Esses crânios por exemplo representam as fases do homem pré-histórico Esses são réplicas e pertencem ao Centro de Ciências do Pará Os originais pertencem ao Museu de Ciências da Alemanha Uma experiência da física ensina às crianças os processos que podem gerar energia elétrica E a gente pode mostrar para os alunos como é o funcionamento de uma hidrelétrica De que forma isso acontece Ou seja precisa de uma determinada energia No caso das hidrelétricas acontece da passagem de energia potencial da água convertida em energia elétrica A gente tenta passar para eles a importância também da utilização desse experimento relacionada à sua alimentação Porque quanto mais ele tem uma alimentação saudável a energia química que ele absorve através da digestão é convertida em energia mecânica e essa energia mecânica produz energia elétrica O circuito da visita aqui da programação de férias do Centro de Ciências e Planetário do Estado do Pará encerra aqui na cúpula de projeção Quem vai explicar um pouco mais para a gente como funciona essa sessão que acontece aqui é a diretora do centro professora Sinaida Professora como é que funciona a projeção qual é o objetivo desse espaço? Esse espaço é o que originalmente deu origem a todos os projetos que a gente desenvolve aqui e os demais espaços que é a cúpula do planetário onde o planetário realmente é esse equipamento que nós temos que faz a projeção de todas as imagens que são exibidas nesta cúpula de projeção que nós temos onde as pessoas podem visualizar os sistemas as galáxias os planetas as estrelas e demais fenômenos e corpos celestes as sessões de projeção na cúpula do planetário acontecem de terça a sexta-feira para visitas agendadas de grupos a quinta-feira é o dia dedicado ao público em geral os pequenos que já estão aproveitando a programação gostaram da proposta é muito bem diferente que eu mais gosto daqui sabe porque tem muitas coisas aqui das crianças que gostam eu gosto de aprender atividade e também brincar com essas coisinhas aqui o que tu gostaste mais? de fazer atividades ótimo porque aqui eu aprendo um pouquinho de cada coisa eu aprendo matemática eu aprendo física eu aprendo um pouquinho de cada coisa o que tu gostaste mais? eu gostei mais da cúpula e para agendar as visitas em grupo você pode ligar para o número 3216 6303 e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006 9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá a próxima edição Legenda por Sônia Ruberti